Exclusividade? Aqui ninguém vive de fama Mas tem carro, tem grana Paguei meu preço pra poder chegar Hoje a vida é de bacana Mas já passei na lá Pra ter respeito tem que respeitar Primeiro fundamento é respeitar E se bater de frente vai ficar Essa vida bandida me escolheu assim Eu já sei o começo e também sei o fim Primeiro fundamento é respeitar E se bater de frente vai ficar Essa vida bandida me escolheu assim Eu já sei o começo e também o fim Ela tá solta de novo na noite Com coração de gelo e feito pedra Já tá cansada de ficar em casa Vai pra balada hoje ela não nega Mudou as músicas da sua playlist Cansou de muita coisa que já fez Perdendo a linha quando bebe Coisas que ela nunca fez Quem se relaciona fica apaixonado Quer curtir a vida e esquecer o passado Em coração mole ela faz estrago Só quer viajar vai pra todos os lados E eu tô nessa bala Hoje ela quer sair comigo Não pode se amarrar Tem que ser no sigilo Sem essa desplanar A gente é amigo Vai na frente pra nós dois dar um perdido Que eu tô nessa bala Hoje ela quer sair comigo Não pode se amarrar Tem que ser no sigilo Sem essa desgamar A gente é amigo Vai na frente pra nós dois dar um perdido Vai na frente pra nós dois dar um perdido Vai na frente pra nós dois dar um perdido Só que tá falando dela A gente tá, né? Vamos continuar assim Mano, tranqueta Ia mandar alguma aí a consinha Vamos falar da menina Dona da razão Tô pra te ver Resultando errada Faz bico, bate o pé E ganha biga Segue na pressão Fico a pré meditar Eu vou te judiar Na cama nós se tromba Tá bandida Já é madrugada, embriagado de mágoas Eu saio sem direção, buscando reflexão Há mais ou menos 120 som no carro E de repente toca aquele nosso som Me deixa boladão Nunca imaginei que seria capaz de amar alguém Logo eu acostumado a passar o rodendral Bem que ela dizia, vai na calma Pois o tempo errei Me envolvi, me apeguei pra resumir, tô mal É pairindo ruim, pra ver se a mente ameniza Falando sozinho, mas não tem nada a ver com a brisa É meu orgulho me dizendo não voltar atrás Enquanto o coração bate, chora, pedindo mais Do teu jeito carinhosa, gostosa, marrenta Se despindo, cabuloso, quanto você senta É gol, é flow, é beat, é hit, é parte dos meus planos Eu tô sofrendo e tô gostando, coração coritiano Mesmo seu posto acho que não aguentava não, hein Tô nada a razão, tô pra te ver ar Mesmo tanto errada Faz bico, bate o pé e ganha briga Segue na pressão, fico a premeditar Eu vou te judiar Na cama nós se tromba, tá bandida E vários se jogou nesse rio de ilusão Deu de cara com a realidade Que o bagulho é louco e hoje no mundão Muitos tão na pilantragem Passando a mensagem em forma de canção Só pros louco que se identifica eu firmo a dica Mas e por fazer, passa de coração Pois o tempo vai e a saudade fica Mó, brisa, eu tô como um hóspede pra no fio Como os menor que trafica Explica que o clima é quente até no fio E corre a adenaline Só de olhar pro malote Muito malandro se abriu Então acendi uma sorte pra dar sorte Só pra quem resistiu Mó, brisa, eu tô como um hóspede pra no fio Como os menor na bic Explica que o clima é quente até no fio Correndo a adenaline Só de olhar pro malote Muito malandro se abriu Então acendi uma sorte pra dar sorte Só pra quem resistiu O time subiu O time subiu O time subiu E o Zé Poupinho faliu O time subiu O time subiu O time subiu Pera aí, vou botar uma avaliação São vários buchichos que envolvem meu nome Eles querem estar no meu lugar Pra esses cunhos que eu tenho a dizer Minha conta bancária vai ser pra metade Estava o cuxo, tá bolado E agora vamos marolar Chama os parceiros que te ajudou Porque você não foi onde cê tá Ó, aumenta o som E curte a brisa Vamos ficar louco Doidão, doidão O som do bom Que ameniza Toda tristeza e depressão Então, então vai que vai Já coloco o destino no Waze Que hoje quem tá no top é o pai Pode até me chamarem de crazy Mas não sabem pra onde nós vai O meu carro já tá tipo rave Mas tá tipo o American Pie Então vai que vai Já coloco o destino no Waze Que hoje quem tá no top é o pai Pode até me chamarem de crazy Mas não sabem pra onde nós vai O meu carro já tá tipo rave Mas tá tipo o American Pie Respeita a minha história Antes de bater no peito Jogar, baixar a bola Procure saber que eu sou Minha trajetória Não foi da noite pro dia Da água pro vinho Eu confesso que demorou Eu Sou do tempo que o asfalto Era fora de cogitação aqui A chuva caiu O futebol era na lama Passageiro do tormento Visitei a fome Nunca desisti Um por amor Dois pelo funk Consequência Fama Vou passar a visão aqui Absorbe se quiser Lançou um carrão legal Dobre a humildade Conquistou um ronetão Dobre a humildade Foi pra uma goma melhor Dobre a humildade Muita calma na soberba Evita a simplicidade Quem tava lá Quando os reliquias Fincaram nossa bandeira Eu tava, você não, né? Deixa eu falar Pézinho no chão, bebê Não fala besteira Quem tava lá Quando os reliquias Fincaram nossa bandeira Eu tava, você não, né? Deixa eu falar Pézinho no chão, bebê Não fala besteira Cê colhe o que nós contamos São 15 anos 15 anos não, né? 17 anos, né? O velho põe pra derreter no asfalto O vento na cara dispara E logo passou Meu amor em duas rodas Sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho Mas é cada livramento Que papai do céu nos dá Puxou, cortou, passou Igual o raio Raspou de leve Rolou o cabo Quero ver pegar Não é por querer aparecer Não, nós gostamos de acelerar Corpo, máquina e uma conexão Quando estiver triste Lembre, a primeira é pra baixo O resto é pra cima Olha os problemáticos Lá atrás de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás, que pena Sobe, chão, postura e pras loucas Nós dá problema Progresso aos bons Viver intensamente ao lema Nós é problemático Lá atrás de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás, que pena Sobe, chão, postura e pras loucas Nós dá problema Progresso aos bons Viver intensamente ao lema Ladies and gentlemen Lembrou a busca ali Moleque, lembrou aqui Todos os tributos É, ali vai com os cristos Todos os tributos aqui A nossa família venceu com a paz De residir na favela Se orgulhar dela e provar Que o meu bonde é capaz De adquirir, de acumular Desde o Camaro até as BM De aprender e aprimorar Não só nos kits, também minha mente A radiação vai te dar Tudo que você tiver radiando Vários já quebrou a cara nessa louca bala Que vários menor tá pulando E nós segue cantando Nós segue versando Sempre na mais pura humildade O funk foi a chave Que estourou as trancas E pra mim a expressão Deu liberdade Agora ela invade a mente De quem tá escutando Agora ela invade a mente De quem tá curtindo o sol E o Brasil inteiro Eu sigo viagem Novelas, onda do placardão Hoje eu tô com o microfone Só que ele tá com uma pistola Aprendi na minha vida Que a vida ensina bem mais como escola Pra passar pra molecada Da minha quebrada Uma visão da hora Que o respeito é o estudo E pra sua família Sempre uma melhora Porque eu tô com o microfone Só que ele atira Tipo uma pistola Aprendi na minha vida Que a vida ensina bem mais como escola Pra passar pra molecada Da minha quebrada Uma visão da hora Que o respeito é o estudo E pra sua família Sempre uma melhora A gente chavou nessa Tudo tá tudo dum E a amiga do cachê Tá logo menos de Jorginho Tá todo mundo que tá aí Mandando um Um, um, um Um, um, um Vamos, galera Ó, ó Se é papo de balada Vem com a gente Acende aquela ganja Vai pra mente Na baixada Santista Tiradentes Ó no cu de quem Vem bater de frente E a camisa envolvendo As quatro M Caminal no pisante É corrente E a bandida Quer cola com a gente Encalcado Cozado no entende Sabe por quê? Quem diria que eu ia forgar Multiplex lá no Guarujá Na na vera dedé do solar Fiz por onde pra poder chegar Quem diria que eu ia forgar Multiplex lá em Guarujá Na na vera dedé do solar Fiz por onde pra poder chegar Somente Somente A mente vem com a pessoa Tá ligado Todos nós Maresia percorre no ar E nas ondas do fã É que eu vou viajar O que vou na fé Simplicidade Sabemos quem é Mas sabe quem é Bota pra só pra lá E nas ondas do sol Peço saúde Paz e proteção Me tira Da tua alça de mirar Se mirar Faz favor de berrar Pela frente Diz que me admira Duas costas Começa a falar Mal sabe Minha caminhada Dedicou mal tempo A me difamar Esse soldado Tá mal Camuflando a toda simpatia Ele vive a forgar Vai Desce do muro Tá feio Se quer fazer Te ajuda a dobrar Se apresenta Mostrabe que veio Sei que a guerra Já é do terá Mesmo com a conduta Inquestionável Tem os vacilão Pra testar A fé A pedrejar E cobiçar o teu Tipo puta Pode lucra Capi Coisa dos irmãos Comigo não arruma Nada ajuda Quem fortaleceu Você sempre soube que eu gostava de você Com pequenos gestos Eu fiz você entender Mas era tarde demais Eu caí na real Vou parar de amar Vou pra zoa É mais legal E agora eu vivo bebado Louco Crazy Doido Mulheres diferentes Lidas com um belo corpo Então joga Joga Faz loucura Em frente ao povo Se eu mandar Tu senta E depois faz tudo de novo Então joga Joga Faz loucura Em frente ao povo Se eu mandar Tu senta Vem 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 de novo Joga Joga Faz loucura Pro meu povo Se eu mandar Tu senta E depois faz tudo de novo Saiu hoje Compartilha lá Joga lá MC Ariel Mando no pára É uma pára de música Pequenos gestos Ah Essa aí Essa aí já tem que subir no site GRC.fm.com Amanhã já cedo O melhor Daqui a pouquinho Já tá no No ápico Eu espero subir lá um pouco Daqui a pouco já vem Já daquele jeito né Pode cantar mais uma? Essa aqui é a que eu tô mais ouvindo No momento De todas Quer ver? Dizem que nós se sente mais Quer saber a verdade Não e crua As mais tops se pede pro pai Alguns dias já era Virou puta E o X dessa é a verdade Sempre quis ousar na minha garupa Dizem meu motorzão Pra passar aqui Nós não liga de transar na rua E pra todas as malucas Gosta de loucura Falou de nós tá pra negócio E falando em negócio O dono da Lacoste Hoje o pai tá querendo ser sócio Amanhã vou no shopping Pra lançar umas preças Eu vou levar 10 mil no elástico É só o Clei Lacoste Vendedor do Inflora E por favor nós tá enjoado É só o Clei Lacoste Vendedor do Inflora E por favor nós tá enjoado E avisa o dono da Lacoste Que nós não quer patrocínio Só leva nas montas Nós compra é porque gosta Avisa pro dono da Ucli Que nós que deixou eles ir Por nós forvo no fogo E as pervas joga chota Avisa o dono da Lacoste Que nós não quer patrocínio Só leva nas montas Nós compra é porque gosta Avisa pro dono da Ucli Que nós que deixou eles ir Por nós forvo no fogo E as pervas joga chota E a dobrina aqui é diferente Menor de 12 anos já dando choque de mente E na esquina eu vi Presenciei Em plena luz do dia eu desacreditei É que descalço, sem camisa e com ferro na mão Eu não tenho nada a perder Melhor deitar no chão Se quer ver teu filho criado É tu que sabe Porque o choque aqui É mais de 500 watts Tipo um fio desencapado É vários trancos Esse é o pique da molecada de santo Ei que é fio desencapado É vários trancos Esse é o pique da molecada de santo Tá ligado Sabe aquele boladão Meu Deus Fio desencapado Tá no canal da G6 hein família Tá consciente aí ó Que look for the song Sabe todos os pais Alô Marcelão Sabe os mafiosos Todas as meninas presentes aí Tá ligado Bola um, bola um Como de costume Aquele beijo Cabuloso Que há muito tempo Me acompanha e tranquiliza Bola um acendo Sinaliza e bola o outro Tipo todo ajeita no corpo Essa brisa E aí menor Dá um break Tá chegando agora Fuma não Não é conselho É visão Se esse pé De nada é virar Fecha a cara Muda o clima de Sujeito bom pra madrão Aí não Há muito tempo Que eu tô nisso Nem moda Sapo revista Por vezes Olhos vermelhos Sem minha velha chorar Hoje eu canto Conscientizo Moleque Vem se venisse Se me vê como um espelho Que se ele é só no cantar Vou cantar Tirei o globo Fui na derrota Eu fui E vi que eles Pra fumar Se igual favela Mas a parcela De bandido Cabe a nós E que se for Os faladoso Mas a nossa Atmosfera Baneira Porque aqui Nós fuma com os amigos Jogar no coletivo E quando cai Levanta Vai pra lutar Porém eles Fecha com os inimigos Fuma pra dar sorriso E quando a brisa Vai te virar puta Tá aí A diferença entre os loucos E os doidos Quem tem seu beijo E quem lhe fez superação Os de verdade Quero aflar E eu com Deus Bate palma Mas respeito É HL é monstrão Pega a visão Vamos lá Como de costume Aquele beijo Tabuloso Que há muito tempo Me acompanha Bola um acendo Finalize Bola o outro Tipo Tanto Ajeitar No corpo Essa mira Ladies and gentlemen Tá bom de açúcar Só as feras Hariel Leona Baixada E Neguino Cacheta Pela GR6 Spidefm.com E PeloMundoDoFunk.com Também Sacudindo tudo Ladies and gentlemen Hariel Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Tentando lembrar As músicas novas Porra Hariel Você tem um peito De música nova Então porra Nós tamo aqui Música nova Aqui na TV Então manda A sua com o Don't One A minha com o Don't One É Então pode ligar Me implorar Sei que a minha A tela vai te atiçar Se nós passar Só pra atacar E a sua memória Retrista Vou marcar de te ver E não ir Vou te comer Abandonar Essa é a lei do retorno E não adianta chorar Vou marcar de te ver E não ir Vou te comer Abandonar Essa é a lei do retorno E não adianta chorar Essa é a lei do retorno E não adianta chorar Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedia uma chance Até duas Mas você só mente Se não Mas você só mente Se não Mas você só mente Se não Mas quanto tempo eu parei Fiz uma canção Vou marcar de te ver E não ir Vou te comer Abandonar Essa é a lei do retorno E não adianta chorar Vou marcar de te ver Vou marcar de te ver E não ir Vou te comer Abandonar Essa é a lei do retorno E não adianta chorar Pode ligar Me implorar Sei que a meiota vai te atiçar Se mais passar Só pra tacar E essa memória E friscar Fogo no teto Como é que é? O bonde é fogo no teto Tararara É a prova toda por perto É que eu sinto o cheiro de sexo Pela casa toda E só lembro de reflexo Hoje uma noite louco O bonde é fogo no teto Tararara E a prova toda por perto Tararara Chama as amiga maluca E vem pra casa Quero assistir as meninas Dançando embrasada Tamo virando em brisa Toda noite passada Tentando organizar Minha vida bagunçada Chama as amiga maluca E vem pra casa Quero assistir as meninas Dançando embrasada Tamo virando em brisa Toda noite passada Tentando organizar Minha vida bagunçada Essa é exclusiva, hein, rapaziadinha? Seguindo a brisa do vento Tei várias pedras De tempo ao tempo Dupliquei moeda Esse é o meu momento Não prevejo queda Plantando e colhendo Conforme as metas E não importa em qual rolê Que o bonde vai É cercado de regalia O meu retorno Hoje as bandidas Querem se jogar pro pai O que elas têm de maldade Nós têm em dobro Os bico ganhou Que nós domina madruga Atura O sulta Ela já ganhou Que o jet é mó loucura Tá ok Atura O que? O sulta Os bico ganhou Que nós domina madruga Atura O sulta Ela já ganhou Que o jet é mó loucura Atura O sulta Atura O sulta